A Rede Selenauta tem a missão de empenhar-se em aprimorar a formação cívica, moral, cultural e religiosa franciscana, oferecendo em sua programação um jornalismo de credibilidade, a espiritualidade, o esporte, a cultura, boa música, entretenimento e ações que visem a promoção e o bem-estar do ser humano. Sendo estes os pilares fundamentais das nossas emissoras. A Rádio Selenauta comunica a paz e o bem há 67 anos. Sua equipe diariamente leva a informação com responsabilidade e credibilidade. Movimento FM, a programação mais completa e dinâmica do rádio, interatividade e abrangência regional desde 1982. TV Sudoeste, a TV da nossa casa. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias. Rede Selenauta, sempre juntos. Comunicando e integrando toda a região. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias. A informação, evangelização e o entretenimento para todas as famílias.